Vai dar assim, sabe então, vai, como é que é? Dê uma dívida! Vai dar assim, sabe então, vai, comigo! Dê uma dívida! Vai dar assim, sabe então, vai! Dê uma dívida! Vai dar assim, sabe então, vai! Toda a gente, assim, vai, sim, vai! Ei, 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 ei! Este é a música que foi frita do meu querido Oscar Moza! Comigo! Eu queria mandar daqui um beijinho Só para aqueles que nos fazem subir Para todos os que já não voltam mais E todos os que ainda estão para vir E há tanto que eu quero esconder, mas não consigo E há tanto que eu quero dizer, mas não te digo E há tanta coisa que não volta mais E há tanta coisa que ainda está para vir E aí Quer ir me mandar mais, sim, pal, cá, né? Veja que as tris e as pombinhas Todos vai em cima, toda gira E o lado direito lá em cima também Toda a gente aqui em cima também E agora só vocês Podem ser palminhas que o mocho Toda a gente Mais alto Beijar-te assim sabe-te tão bem Como é que é? Olhe, 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 olhe Não, convencer Miglito anda cá, miglito anda cá comigo, anda cá Anda cá, miglito, vem cá, vem cá, vem cá Digam-me lá Se este rapazinho não é a coisa mais bonita que está aqui em cima do pó que agora Sabem que eu É parecido com alguém aqui em cima ou não? Comigo? Não, não Não diga isso Não diga isso Só mais uma vez E o forte eu faço com a miguel E o forte eu faço com a miguel E o forte eu faço com a miguel E vocês E as palminhas lá em cima Toda a gente Está lindo Bota só essa maldinha aí atrás também com as palminhas em cima da cabeça Vamos lá E quero ganhar o euro Bota as palminhas Com um molinho bem tocado e com boa afinação Entretenho bom morrado para passar o profissional Quem não conhece esta dança Quer ver com um jeitinho Vai dançar-te muito forte É dançando pro mundo Oi, 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 oi Ai, ai, ai Oi, oi, oi Como é que é? Ai, as palminhas Oi, 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 oi Oi, oi, oi E vocês? Ai, ai, ai Oi, oi, oi E vocês? Ai, as palminhas Oi, 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 oi Muito obrigado Eu, oi, 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 oi Eu, oi, 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 Tua viagem terminou E ela que o filho se casou Era o atacado mais feliz A escravidão de ti Era o atacado do amor Óbvio, escondeu o vigor Mas derubou olements Olha o Porta Cruz Os bracinhos estão lá em cima Asei poucos Campos Mas tem de ser mais bracinhos estão lá Mais, mais, mais Aqui ao Lado Direito Ponha só um bracinho em cima Pode ser mais, mais, mais Quem está sentado tem para botar um bracinho Eu pago imposto Não Quem está sentado aí de braços que usassem Estão chateados com a vida Estão chateados Está frio Bracinhos no ar, assim, nem vocês tomam Lá no fundo, é aquela senhora Você, você, olha pra mim Toda a gente assim Ah, agora sim Lá Mais duas vezes, mas mais alto aí Lá Lindo Lá 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 E aí